bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala é o do sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal dessa vez aqui antes de começar o vídeo eu peço que se você estiver vendo esse vídeo por outro site facebook whatsapp tudo mais e quer saber o nome desse vídeo vai lá no youtube cara e clica no pesquisar no youtube gudu oficial assim como eu vou mostrar aqui pra vocês que o oficial às vezes pode estar escrito errado mas escreva que eu coloquei até errado com esse carinha de óculos aqui você clica aqui e se inscreve no meu canal beleza não esqueça de ir lá no facebook.com barra do oficial ou de novo né pesquisar por gudu ou do oficial aqui no pesquisar do do facebook e vai ser aqui carinha de óculos sou eu porque eu tô falando isso porque vai que nem algum dia sobe tudo o canal do youtube e eu queria um outra página com o do oficial 2 do oficial 3 4 5 6 7 10 e né e por aí vai então né terei que fazer tudo do zero com tudo de novo mas espero que graças a deus tudo vai dar sempre certo e rumo aí aos 5 mil inscritos beleza bom galera o vídeo de hoje vocês adotem na descrição aí do vídeo vamos pegar aqui o fazer uma análise breve sobre o comandante gorel tá eu consegui pegar as medalhas dele podem agora com tudo entretanto eu estou e vou focar no investimento de medalhas para a questão de velocidade de construção que seria no os monte e no soren galera para pegar a velocidade de pesquisa o quanto antes cara velocidade de pesquisa é muito longo prazo então curto prazo é você investir em construções por enquanto entretanto vamos fazer o gorel porque eu preciso entre esses um terceiro tanque na frente e o gorel é um personagem extremamente defensivo que unido a utilidade dos meus arqueiros e de área Stark para o futuro pvp talvez muito provável ele acaba ajudando porque ele morre ele explode né dá dano em todo mundo mas ele eu achei assim uma questão tipo meio que para atacar é meio bosta para atacar eu não achei um personagem que tipo valha tudo isso mas né meus queridos a gente luta com o que tem entendeu a gente querendo ou não aí vai batalhando eu vou fazer alguns testes aqui com ele eu sempre tento culpá-los da melhor maneira possível em né vamos já equipar rápido aqui sempre vamos dar uma promoção zinha básica aí se tivesse algum evento aqui eu com certeza teria perdido o evento tipo vamos lá agudu faz evento faz evento né e é também vemos aí pessoas que utilizam o gorel no futuro eu já vi que ele funciona legalzinho vamos dar um joinha aí vamos gastar um negócio aqui já ficou fui já está aqui chegando ao level 5 vamos aqui para rápido aqui tem alguns itens né que não são produzidos para você que não sabe pessoal quando tem esse maizinho amarelo você deve clicar aqui né quando tem verde porque o item já está aqui mas aqui que ainda não foi produzido aqui falta aqui quando está assim ó escuro é porque falta e tem né precisa que ele seja leu 30 e 3 o gorel como as habilidades galera o que que acontece né as habilidades para o seu perfil ele dá extração de minério né no fundo vai dar mais 100% para extrair ferro da ali também ataque para os lanceiros né ele é baseado nos lanceiros da ataque mais 30 por cento se você usar lancer e defesa de lancer também mais linda por cento eu vou falar em outro vídeo mas isso significaria que ele teria que ir junto com a tropa quando você atacar um castelo isso mesmo beleza bom um das habilidades da guarda dele ele tem a garra devastadora que causa muito dano em linha reta ele fala que é o alcance mas ele bate em linha reta é meio bizarro vocês vão ver ele funcionando ali só que esse esse estudo de três segundos às vezes a pessoa esquiva uma pessoa tem muito controle e resistência quanto a isso então não tem muito o que fazer tá então a pessoa não tome estudo né e como diz aqui é quando ele morre ele simplesmente explode é um homem bom é um lucro né então assim depois que vem os olhos de águas a onde o gorel entra no corpo de uma área ele é aquele saber aquele que você viu na série do game of ele que ele olha pra cima e nem vai do corpo da água e vê tudo que fazer então ele adiciona mais defesa e 20% de resistência a isto esse controle tem que é o isto né para todos os alias por 15 segundos e também adiciona mais 101 comando não leva que ele tá aqui mais ele é baseado em comando comando como não sabe que é defesa então ele sempre quando você vai ver na questão dos atributos aqui agora o princípio a questão do ataque ele tem um ataque muito baixo né tem um ponto sete se você compara aí por exemplo com a terra a terra tem 2.5 que seria um ataque muito bom é água do mais qualquer média que o que seria um personagem equilibrado agora geralmente 3.9 mais em todos aqui seriam o mais equilibrado possível é como se sabe às vezes né se o personagem tem muito ataque tem pouca defesa e por aí vai aqui até agora não achei nenhum personagem que seja muito equilibrado né a não ser aqui o nosso querido rob e o nosso querido os mondi tá porque ele tem quase quatro defesa cara estratégia não vale muito a pena porque a questão de dano de habilidade mas como ele bate né enfim estão personagens que batem mais rápido o gorel eu não sei se ele bate mais rápido na hora de atacar a gente já vai testar ele tanto em mapa em pvp eu acho que não que eu não tenho os negócios ali mas você vê que ele é focado aqui na defensiva será que nem tocaria l kevin né nas habilidades dele porque adiciona comando ou seja isso daqui adiciona mais defesa para o personagem por enquanto do entretanto né que acontece ele precisa aqui é que é grau 6 aqui tá no grau 4 então ele vai demorar um pouco para ver aquela habilidade beleza se você não tá aqui eu vou falar assim poxa é um osmonde ele é mais de ataque mas ele tem uma defesa de 1700 hora é mais de defesa tem 1800 ou seja ele verso o osmonde quem que vai ganhar se eu colocar um para atacar o outro né ontem ali 10k de vida o gorel ele também tem 10k o que que eu o que que eu irei fazer o que que eu faria no pvp galera o gorel é um personagem para defesa então vai tocar na frente aqui pra mim na pvp ele é um personagem que né ele não é apoio então é um personagem que seria assim e é sim personagem é legal para estar usando aí como é um personagem defensivo por enquanto de 30 eu tenho que ver qual personagem que eu vou acabar usando para fazer montar de fato a minha defesa a publica tá bugado tá aqui ó como mais um item não saber que tinha mas tudo bem é tem que ver aqui quem teria mais ataque entre o meu ao pé né nosso querido sorém a vida 5.000 3.000 defesa baixa o melhor o pique cara ele tem uma habilidade aqui que dá muito dando aqui eu já tô montando a defesa que eu vou colocar o gurel na frente né ela ainda bem com o que o pique deve restaurar a glória da família bababá pique adicionar esquiva aqui causa são três causando né de dano ou não tem unha reta então se ele dispara três não é que três causam 1410 aqui tem esquiva muito alto tem de causar de cura mas ainda tem muito ataque como arqueiro e ataca super rápido o ataque da terra cara é muito ruim mas ela causa isso um nos amigas o pique que é um dano mais massivo mas entre o pique e o sorém 1400 para atacar com lá atrás da velocidade também tem mais esquiva o pique ele ataca de perto é um problema não é o melhor o pique eu já vi que ele ataca né mas eu posso fazer alguns testes entre o soréu e o melhor o pique o melhor o pique se não me falei mole na tarde perto vamos colocar aqui as configurações o sorém eu vou tentar deixar o sorém por enquanto o melhor o pique sinto muito mas ela tem que testar para ver se ela saca de trás já vamos fazer alguns pp e aqui como o rob está que chegou agora o que eu posso fazer aqui vem aqui a santa a santa a área está aqui cara mano ela destrói mano então esse cara que vai vir na frente não sei porque que ele está com essa árvore do machado aqui a porque provavelmente é o que eu vou fazer o bicho dele a ação se eu vou ter que coletá-lo aqui eu vou ter que tirar que o sorém eu gosto muito desse combo aqui aqui o homem e aqui o rob cara é aquele sistema assim tipo até cair rob tá aqui um acho que seria melhor fazer isso daqui porque deu foco destruição aqui se a pessoa não se a pessoa não presta atenção aqui cara a área está aqui quero o gorel ele só tá pra morrer mano porque a área está aqui mano ela vai fazendo a limpa mano é bizarro e mais a terra aqui tipo vai fazer limpa aqui pum no meio aqui aqui a santa tem que tá lá no final e o rob eu vou sacrificar ele né mas eu tenho que ver certinho porque né eu teria que ter um ataque para atacar alguém aqui né mas não quero tão apelar aqui ó o senhor harold aqui ó vamos comprar cinco aqui né vamos ver como é que é a defesa dele aqui tá um ataque full aqui assim não ataque aqui também o nheca aqui tava aquele lá né a gente tira o senhor pico daqui a gente coloca a santa aqui atrás aqui vai tomar um inglês disso daqui esse cara aqui para inverte e ó ele vai dar um engenho aqui vai tomar ninguém mas eu deixou as mãos aqui e todo mundo eu vou dar o engenho que acontece aquilo como eu quero explodir logo o obstáculo que eu vou com a área porque aqui tem muito dano então esse combi aqui fica muito bom a melissandra tem uma melissandra vale a pena eu vim aqui full ataque é o gorel mano eu podia deixar ele batendo na salsa para eu sacrificar literalmente a santa entendeu e deixar aqui o os mondes mas como esses personagens estão level 31 eu quero testar isso aqui é só um vídeo de testa tá com a área estar aqui vindo de trás aqui solando nosso querido rob porque eu acho que o rob ele não resiste entendeu ou é um dos dois aqui cara mas se não me engano aqui não vai ficar muito apel porque o que acontece essa personagem ela vai continuar batendo aqui no cara o cara vai explodir vai matar esse daqui esse daqui também vai matar esse daqui aqui cara vai dar uma vai dar um embate legal cara esses dois aqui vai ser interessante e nem vão ver se os flecheiros vão fazer o papel deles aqui no meu consigo ter uma visualização muito melhor do vídeo pra vocês vamos testando aí o gorel os dois estão recebendo bush um gorel no media para pegar a santa para se curar e o cara tem uma melissandra o que acontece aqui olha aqui ó a terra ela vai ficar aqui atrás né ela já tá aqui atrás batendo no osmond já vimos que o rob strike começa a tomar um cacete do osmond ali em cima o rob strike também o meu osmond no meio né versus o gorel aqui ó tá apanhando tá apanhando ó o rob strike apanha muito do storm vai tomar o dano no med aqui aqui também que também tomando no meio a terra não consegue bater no osmond que o osmond vai escutar primeiro não teve feito a área não conseguiu assassinar ninguém isso é preciso que ela mate uma pessoa cara porque daí ela só chega nos caribus e gruda todo mundo a área já morreu o leve está fazendo muita diferença que a minha terra vai matar ali a melissandra e faleceram cara cinco leves de diferença diferença deu muita diferença não rolou vamos atacar ele aqui com uma uma diferença né fazer aqui uma um pouco uma diferença diferente né fica meio unheca isso mas é que o cara tem um leves que quatro leves acima aqui ó aqui ainda tá leve ou 26 então tipo tá fazendo muita diferença por questões de itens mas como que eu matarei ele aqui ó aqui eu teria que pegar aqui aqui e como ele vem fundando a salsa não não me serve entendeu eu tenho que conseguir matar o osmond dele aqui ou só inverter aqui né porque que é a idéia a área vim pra frente e só lá aqui ó aqui a terra é o que tem maior dano aqui eu acho que não vai funcionar eu tô botando as minhas fichas que a estar que vai pra cá e venha para baixo só que ela vai subir muito provavelmente ela vai subir eu preciso da área estar aqui pra cara a se a área está aqui matando ela já bom então todo meu cover tem que ser em cima dela levamos nós de novo o gorel versus o rob só porque aqui quatrocentos está apanhando o soren já tá ali limando o osmond muito dano muito dano cara tem que matar o gorel olha lá meu gorel gorel versus gorel eu acho que vou colocar um versus o rob já morreu lá em cima muito franguinho o stun aqui não pegou beleza cadê minha área a área tá ali mano se a área der um cara só preciso cara a beleza gg a área fez o papel dela o promenade matou beleza funcionou cara porque o que acontece é o gorel deles não tem defesa para a área está aqui velho é muito bizarro cara sério é muito bizarro então aqui eu posso vir aqui aqui pra solar é a mesma coisa que são dois heróis defensivo a área eu não posso deixar ela atacar aqui então ela vai ter que vir atacar aqui e como que eu vou fazer para matar ela mano mais rápido possível vamos dar um counter aqui com o soren que não vai resistir muito enquanto isso acho que vai ser melhor assim a área tem que vim focar aqui ó ela tem que explodir aqui porque daí ela matando aqui mas já vai matar quem né ou eu podia deixar eles por eles né eu podia deixar o e aqui de novo volta a mesma questão do level só que a área tem que vir para matar aqui ó cara a área vai solar aqui solou aqui matou aqui mano esse último aqui dá para gerir só que tem um cuidado com a área dele mano eu vou ter que torcer muito eu vou inverter aqui porque eu acho que a minha terra é mais forte e consegue solar o osmond dele mais rápido possível e ainda vai matar a área só que eu não podia perder não deixa eu pensar eu vou tentar fazer se não der eu inverto só os dois últimos lá e daí vai dar certinho mas o papel dele é que se o gorel deles morre mano explode em mim também né isso é um outro problema que vai causar dano né minha questão aqui é cuidado aqui ó o gorel dele está apanhando o meu hobbit tá levando um cacete até eu não tá conseguindo ó vai bater antes ó lá já subiu duas magias se o meu osmond conseguiu estunar mano ó deu só a magia não estunou vai área você tem que matar cara se ela ó matou só que ela vem para o meio ó o que acontece a sança dele fica lá atrás curando curando ah mas daí minha área já faz o resto daí já é a área só encosta velho é muito legal isso ganhou beleza ganhou beleza então tá aí ó funcionou certinho cada um com seu propósito né por que que eu falo assim não vai dar para rever vamos fazer mais uma aqui e que minha área vai caçar cara minha área vai caçar onde tem personagem mais fraco aqui ó de novo cara ela vai chegar vai encostar aqui vai encostar aqui vai matar a área dele vai vir aqui não dá para deixar aqui vai ter que ser robert verso robert a mas aqui tem um que vai vir para frente cara não dá porque eu preciso alguém para matar aqui né a área vai vir solar o ela vai vir solar aqui eu preciso desse daqui para matar o robert porque dá mais dano aqui lá em cima vai dar ruim então eu vou inverter beleza aqui cara ele ele aguenta a tancar os dois aqui isso daqui vai ficar papel aqui vai ser eles com eles mas aqui o o sol e manda muito mais dano que o arslan o arslan ela é extremamente papel muito bom e eu tenho que matar a área dela de novo agora não sei se o sorém é melhor para enfrentar o robin ou a própria terra não vamos descobrir só agora o que fica melhor nessa formação senão eu inverto de novo os dois lá de trás sempre invertendo os dois atrás só que minha área vai cara minha área vai fuzilar essa santa vai já no hobby vai explodir ele que ó a ação se ela vai trancar o caralho tem que ó vai 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 se ela matar mano ela já ganha ela ganhou vai dar isso não expulso do outro do o meu cara como assim não é assim a minha área já tá fazendo estrago ele matou mais uma área só encosta mano é isso aí a mano não acredito que o arslan matou a área mais caralho matou 3 e aqui ainda deu certo os dois ali atrás talvez eu inverto na próxima para testar né para ver como que fica o leque atualizada básica aqui aqui tem um kevin aqui tem uma aqui ó o kevin é tanque aqui tem uma melisandre na frente e a dispensa aqui aqui dá para dar um engage porque como tem o kevin ele vai vir né para tancar eu vou precisar inverter esse daqui não lembro cara eu queria inverter para que acontece né lembra que eu falei para você eu quero ver o que que o ele faz contra o rob star que como que até se comporta aqui aqui seria interessante aqui ó até porque vai puxar daqui vai para cá e aqui vai morrer mas eu preciso que ela morra rápido porque vai baixar aqui tudo entendeu e aqui poderia ser hobby versus home ou kevin ali eu preciso uma o problema é que a área vai virar vai virar uma vítima da terra só que se eu deixar a terra deles a terra vai ficar batendo aqui 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 ah deixa eu pensar é que eu quero testar essa estratégia aqui mas como é que a terra se comporta versus o osmond entendeu o que aqui vai morrer para cima só que o problema é que daí a área vai vir para cá e vai tomar a pau da coisa mas vamos testar eu quero ver como é que a terra se dá batendo no osmond e se osmond morre antes ou se tanto a terra quanto o outro né ah mas o papel era o gorel cara agora ele está ali só para morrer o melisandre o osmond está morrendo para terra é o osmond é papelzão contra terra ela morreu ela vai bater aqui vai para o meio lá já era a fechou a terra versus o osmond é muito mais forte o que vem papelzão ali já foi para a fita a área só tem olha mano a área ela só encosta mano olha lá a lista de área velho dá dois tapos e já era então eu não devia estar falando isso para vocês mas cara a área mantando atrás ali mano a área vem pau gruda a área vai lá então aqui funcionou a área que pode vir a ficar porque aqui são dois personagens né o atrás do osmond porque o cara vai colocar o robber aqui e ali vai o sorém então o que acontece aqui e se o cara quiser bater ele vai ter que colocar aqui um personagem de aquifestia mas cara a área vai eliminar o osmond o aqui a terra bate no osmond que tiver aqui e o sorém bate no hobby aqui cara pronto confirma tá aqui a defesa então serviu para isso cara então tá aí o gorel fez o papel dele cumpriu com determinação é nas batalhas aqui são cinco uma duas três quatro ué eu não tinha cinco tentativas será que eu perdi uma? Oxi! Ah enquanto eu tava atacando o cara veio me atacar? Não sei bom sei lá é que é aqui é muito rápido cara então não não dá para ver as batalhas mas beleza se foi muito rápido cara o gorel ele cumpriu o papel dele que era tancar para a área chegar e encostar nos caras porque depende muito da defesa da pessoa se vocês verem uma defesa como a minha aqui ó e que vai acontecer vocês não vão ter como matar a área entendeu não tem porque ela tá aqui atrás mesmo gorel morrendo o que acontece quando você mata ele a área vai matar o meio então mesmo que você tem que o que vocês vão ter que fazer não tem que fazer invertido eles vão ter que colocar aqui um osmond versus o hobby e colocar um sorém atrás por isso daqui já é uma tática meio que antes vou perder é o óbvio que eu vou perder só que o cara não vai se ligar vai ficar atacando ele porque foi justamente o que eu fiz aqui contra a tática dos zezitos aqui ó só que eles tinham melisandre cara melisandre é muito papel velho ó melisandre e terra velho o osmond vai cara o osmond a área está aqui cara vou perder um replay ó o osmond bate a terra o osmond tanca terra então não dá para para deixar atrás aqui inverter para obrigar o cara inverter foi pro meio até eu não tava nada não vai tentar bater em alguém lá e não consegue o sorém dá um cacete no que vem ali já é até ela já matou e vira para o meio e pronto tipo a a terra contra o osmond cara é muito forte se o hobby conseguir tampar ainda não pode fazer loucura o tipo às vezes você pode fazer o que você pode pegar um personagem e simplesmente colocar em outro em outro negócio que não faz sentido nenhum tipo assim por exemplo você vai pegar outro deixa eu até trocar o personagem do perfil aqui cara antes que eu me arrependo nem deixa colocar aqui sei lá quem o arslan deve o arslan cara é um personagem que não valeu a pena mas ele não ele é muito lento a área está aqui cara é muito mais rápida que ele muito melhor que ele então se eu perder é um personagem que eu não uso no pvp nem nada ah mas o arslan dá alguma coisa desculpa se eu não falei do gorel mas o gorel cumpriu o papel dele ali eu lembro mano o que que ele faz cara peraí deixa eu ver aumento ataque do lanceiro vida do lanceiro e produção de madeira a beleza é inútil então eu posso ser sequestrado não tem problema nenhum o arslan mano ele é ofensivo só que cara entre ele e a área stark mano mil vezes a área stark o arslan não consegue chegar perto e o vídeo que era para falar do gorel cara é um personagem que bate rápido que ataca mas querendo ou não você tem que colocar uma área atrás dele velho ah mas por que que ele só funciona com a área cara ele ataca de perto a área ataca de perto você tiver um personagem do outro time lá e seja tanque e tenha e dependendo do que tenha atrás dele que nem o que acontece a pessoa tem um gorel e uma área stark igual eu fiz ali né como é que você vai matar o gorel e a área stark cara você vai mandar um um tanker melhor ele vai mandar um hobb stark e uma área cara entendeu para matar o quanto antes porque o gorel ele vai bater só no personagem da frente já vai para o personagem do lado então você vai ter que ter no personagem do meio que é o que eu fiz no outro no outro pvp eu não vou ensinar vocês a fazer pvp senão vocês pegam eu na arena e me follow né mas o que acontece se eu não me engano acho que foi nessa daqui que não dá para ver quem que era o time do cara mas acho que foi nesse replay aqui né que o cara tava com gorel ó o hobb stark aqui ó gorel e melisander atrás o que acontece ah não era esse aqui ó o que acontece você manda um osmond cara e manda uma área para matar o gorel quanto antes entendeu olha lá vai batendo no gorel vai bater tipo bicho não morre ele ainda estuma os dois só que nisso dali o osmond consegue tancar aí a área também entendeu então dá muita abertura para os personagens de lá de lá do lado atacar o cara tem uma melisandra atrás do gorel velho você não coloca uma melisandra atrás do gorel no mundo é muito errado isso você vai colocar outro personagem de fudano cara atrás do gorel porque tem que dois personagens para tipo solar o cara de exterminar as vezes é por isso até que o leadership aqui cara que nem esse cara aqui ó tem uma melisandra eu não vejo a hora mano de conseguir alcançar esses caras no ranking cara tá? agora eu tô sem ataque não vou gastar mais com isso daqui que já gastou mas é muito engraçado cara aqui ó campeão da arena de treinamento 326 provavelmente esse daqui é o ranking da semana tá pessoal quase certeza e ele tem aqui ele tem o Kevin provavelmente assim ó Kevin gorel ó a área tá atrás do gorel aqui ó mas como que você faz pra matar então o que você faz pra matar então o gorel com uma área atrás né cara você só inverte a posição pra tua área ir subindo e escalonando entendeu e foi o que eu fiz nesse vídeo aqui o cara tinha um gorel na frente ó um osmond de uma área o gorel e uma sansa não é esse vídeo também mas o que que eu faço aqui ó eu vou matar o gorel dele porque eu tenho que desculpar minha área cara então é muito mais fácil ó cara a área chegou olha a vida do gorel aqui ó bum bum descendo ele tem um especial porque carrega bem mais rápido olha o meu hobby perdendo pra área lá em cima dele lá ó só que lá o hobby tem azar dele mano ele não vai fazer nada ele cumpre o papel dele o importante é minha área matando aqui ó a área do cara ó a terra mano eliminou então o que que você faz o que que você vai fazer sempre que tiver uma uma área do cara atrás de um gorel do cara você vai colocar na mesma faixa não era esse replay mano pô cadê o replay agora você vai colocar uma terra atrás ó a área tá atrás do robert você sempre coloca uma área cara atrás entendeu pra ver se ela consegue pegar a área do cara entendeu ó tá batendo batendo aqui ó minha terra tá aqui ó a área do cara ainda tá viva ó aí vamos tomar o stun ali ó a lista nigger da ó a área dele já foi pra lá cara tomou um tapa mano da minha área aqui por quê porque a área dele vai subir então você tem que colocar sempre aqui embaixo a tua área entendeu ah mas ainda assim como que eu vou fazer isso ué do mesmo jeito que eu fiz o cara tava com a área no meio cara a área não fica no mesmo né ela fica embaixo da tela entendeu sempre ela vai ficar sempre tua área tem que tá aqui ó na sua defesa agudo mas se você pega um cara que tem a tua área aqui também cara aí eu coloco a terra aqui mas e venho com a minha área do lado oposto eu fiz isso cara não mas eu não tô achando aqui eu coloquei minha área para vir do oposto com o cara não sei se é esse daqui cara qual o outro ali que tem área também Merell, Terra, Soren, Sansa ó aqui a área tava no meio cara o que que essa área vai fazer ela vai vir pra cá ó ela vai sempre subir cara e a minha tava aqui embaixo ó a Sansa aqui ficou atacando o Soren do carro aqui eu tava com o carro pra lá em cima e tô browzado né aqui eu perdiço né eu não sei o que Car A Sansa tá fazendo ai ai meu Deus meu Deus Não sei o que a Sansa está fazendo, meu Deus, a Sansa está louca ele, cara. Acho que esse daqui tem vitória. Ó, o Gorel está aqui atrás, o Osmond está aqui, a área está aqui ó. Lembrando aqui também ó, a Sansa está aqui porque o cara tinha uma Sansa e uma área ó, área versus área. Minha área foi lá, vai matar a Sansa, aqui eu só fiz um replay para ver o que aconteceu. Minha área matou aqui ó, está vendo? Minha área, ela veio para baixo. Aí ainda não atacou a área dele ó, a área ela vai limpando todo mundo. Minha área pegou especial, só que a área dele pegou e morreu. Cara, eu perdi. Não estou entendendo o que era esse jogo. Vitória. Eu não sei, cara. Eu ganhei dele ó, acho que o mapa está ao contrário. Ah, eu acho que eu já entendi. É que o cara veio me atacar e perdeu. Hum, tá, o cara veio me atacar e perdeu. É, o cara veio me atacar e perdeu. Ah, aqui são minhas defesas ó, eu defendi duas vezes, o cara veio me atacar e perdeu. Ele colocou uma área dele contra a minha área, minha área foi lá e deu um cacete na área dele. Mas aqui, bom, vamos ver. Essa derrota, acho que foi a primeira que eu ataquei para testar. Pô, cara, triste isso. A Melisandre dele está lá, meu Borel. Aqui eu não lembrava o que que ia ser, ó. O Borel e a área contra o Robert, ó. Deveria estar aqui, né? A minha área deveria estar aqui junto com o Osmond, mas eu quis deixar a Sans. Eu não tinha o Soren. Aqui eu descobri que o Soren dele ia solar tudo. A minha área matou ali, ó. Já entrou na lista nega. Aqui a área começa a ganhar bônus, mas ela sozinha não ia limpar todo mundo, ó. Ela tomou um dano, ó. Ela tomou uma porrada da Terra, velho. Aí já era, entendeu? Vamos ver ali se dá para ver eu jogar novamente. Ah, a área, se não me falha a memória, ó. Como você quer alterar? Provavelmente, cara, foi a Terra que matou a minha área, velho. E ela está na mesma linha, ó. Eu sei que eu estou falando muito, mas, cara, o Osmond aqui, ele não está. Não. Ah, não. Ele estava aqui, ó. Contra o Robert, contra o Rob e contra a Terra. Então, você quer ganhar de um... Cara, põe um Hobbit e a Terra na frente e pronto, mano. Se sola, o cara consegue conterar, né? Hobbit e Terra. Olha lá, ó. A Terra bateu na minha área, beleza. Beleza, é isso mesmo. Então, quer bater nessa configuração aqui, ó. Coloca um Osmond aqui e uma Terra. Contrário. Osmond e a Terra. Entendeu? O meu Osmond está aqui. Ah, mas o que você vai colocar aqui, cara? Coloca um Hobbit e um Soren. E aqui coloca uma... Coloca um... Tipo, você vai fazer essa sequência aqui invertida. Aí vai meio que para a sorte, né? Porque o Osmond aqui, ele bate muito aqui. E a Terra, cara, solou os dois. A Terra, mano, ela consegue conterar a área dos caras muito fácil. E daí tua área só vai entrar ali para o Dudan. Então, tá aí o Gorel. Ou o Guriel. Gorel. O Gorel. O Gorel. Acho que o L não se pronuncia no inglês. Mas o Gorel, ele só serve para dar um apoio para, digamos, a área. Ah, mas se o cara vem com o Gorel e Terra enquanto teu ataque. Porque a Terra, tecnicamente, vai solar a área. Cara, provavelmente, se o cara colocar o Gorel versus o meu Gorel, muito provavelmente ele vai stunar primeiro. Só que, cara, se ele morrer, a minha área vai pegar os buffs e vai começar a eliminar os caras, entendeu? Isso é meio que, né, batata. Daí, assim, ah, compensa ou não compensa ter o Gorel aqui como defensivo? Para PVP ou para fazer o mapa? Aqui eu acho que eu não vou ter... Eu não... Ah, não. Talvez eu tenha, não sei. Vamos ver aqui, ó. Eu tenho um Airwood aqui, ó. Vamos ver. Eu tenho um Airwood. Aqui eu tenho o Cura. Esse cara aqui, ele sai, entra o Gorel aqui. Aqui, como a Sansa, né, a Zonza, o pessoal precisa de cura. E dá tempo sem ele fazer de cura aqui. O que acontece? Que eu tenho o Gorel. Então eu puxo a área aqui versus o Gorel para eliminá-lo. Eliminá-lo Eus, né? Já vai solar ele aqui. Tipo, cara, vai ter que chegar nele. Um. Eu posso colocar aqui, sabendo que a Terra elimina o Gorel mais facilmente. A área vai matar aqui embaixo e vai correr para o meio. Vai dar certo? Vamos testar. Entendeu? Vamos testar. Viu ali que o Osmond, ele sempre vai bater no Gorel. Sempre. Só que você precisa ter uma traseirinha ali. Aqui, acho que vai dar tudo certo. Deixando um X aqui, ó. O Gorel já ativou aqui, porque tá apanhando, ó. O Gorel sempre vai estartar. Vai acontecer a mesma coisa aqui no meio. Ele vai derrubar os dois. Ele vai ter a Terra para bater nele. Então, provavelmente, se ele tiver 30k de vídeo... Ó, a área daí já vai eliminando, cara. Você precisa só esconder a área para esconder de uma Terra. Se o cara tiver, você vai com a Terra na mesma linha da área e a área vai se ferrar. Aqui, meus personagens já vem com os buffs. Aqui, acho que vai estar muito forte. Eles vão usando assim... Ó, matou... Aí já buffou, mano. Cara, se era matar o primeiro, mas ela só encosta em qualquer um. Ó, só que ela vai lá no fundo. Entendeu? Isso que é ruim, mano. Ela tem que chegar e encostar e... Isso é muito ruim. Agora é a hora da verdade. Ó, o Gorel vai tomar um engage do Osmond. O Osmond... Vamos ver, ó. Deu stun aqui. Ah, o Osmond vai conseguir stunar. É o que precisa ali para atordoar, mas não atordo direito. Não sei porquê. Aqui, a área fez burrice. Em vez de ela atacar no cara do meio... Mano... Ela teria que ter matado do meio ali, mano. Ela vai para o lado. Isso eu acho muito ruim. Muito quebrado mesmo. Ó, ela vai tomar uma porrada, mas também tem 20k de vida. O que que eu vou fazer? Eu vou assumir os controles aqui. Porque assim, infelizmente... O computador... Aqui, eu quero fazer três estrelas. Mas o computador é muito burro na hora de usar as magias. Entendeu? A área podia ter dado a magia ali. O Osmond podia ter dado o stun ali também. E... Cara, dava para ter pego três estrelas aqui. Então... Vou fazer aqui manual. O... A formação está a mesma. A Sansa, cara, acho que nem curou direito, mano. Sei lá o que que a Sansa fez, mano. Vou deixar ela aqui só para ela usar as curas dela. Vou deixar ela na frente no mapa. Porque eu preciso que ela... Né? Deu o engage mais rápido. Aqui, eu vou tentar controlar. Para finalizar o vídeo para vocês aí. O Gorel está ali, levando o pauzinho dele no meio, pá. Opa. Aqui, vamos... Vamos cuidar aqui, ó. Aqui, pá. Olha, está uma escuridão aqui, mano. Eu tenho que tomar cuidado do Q. O resto da habilidade eu guardo, ó. O Gorel, ó. A área, ó. A área vai limando todo mundo. Só que eu acho ela... A área Stark, ela é muito lenta para andar, assim. Para correr, mano. Podia ter uns pulos muito loucos. Mas... É a mecânica do jogo. Né? Aqui, eu... Já vamos usar um W aqui. Para ganhar um atordamento aí. E limar todo mundo. Cara, são cinco segundos. Mas não é ridículo. Opa, quase morreu aqui. Estou no bando aqui, querendo ou não. Mais esqueminha. Vou ter que usar o A depois para dar o stun do Rob ali no meio. Aqui. Já vou chegar com o... O A aqui, provavelmente. Ó. Aqui eu já vou estudar aqui. Cadê o S, cara? Não estou vendo nada aqui, cara. Cadê o Q? Já vou cuidar todo mundo. Aí tem mais um W de novo. Já resetou o Steel. Ó. Vai morrer aqui. Pá, pá, pá. Não posso deixar ele vivo. Ah, mano. Que droga. Morreu lá em cima. Ah, mano. Que pena. Peguei duas estrelas. Porque morreu a Sonsa lá em cima. Dá para ter deixado ela guardada mais tempo. Vamos de novo. Vamos deixar a Sonsa aqui atrás agora. Sobrecarregou ela. Tadinho. Eu tenho que ver onde estão as letras aqui, mano. Está muito escuro aqui, hein. Mas, a princípio está aí. O Gorel vale a pena para PVP, mano. Pô, ele ajuda muito, cara. Eu gostei dele. Agora está no ar. Só vou por aqui. O resto não precisa para queimar. Então... O resto aí eu vou guardar para o leite. Ah, mas demora demais. Isso aqui é muito ruim. Balabalá. Cara, é que aqui é mais doar mesmo, cara. Aqui não... Vou dar uma acelerada aqui, então. Daí a última batalha eu coloco mais um leitinho. Aqui não tem muito o que fazer, cara. Mas ali todas as magias, cara, serão... Serão para deixar o Gorel paralítico, cara. Será que qualquer um que eu aperte, né? Olha. Aqui eu não posso apanhar muito. Já vamos descascar aqui. Provavelmente ele vai morrer já. Aí, beleza. Já morreu. Já deixo aqui. Já soltei aí da mão. E já é. Isso aí, ó. Passou controlando. Tem muito stun. Sempre com stun. Tem muito stun. Mas os personagens podem ser meio... Buzos ali, né? E não usar as habilidades no momento certo. Aqui também pode-se dizer que só... Você vai inverter só isso daqui. Sempre a mesma coisa. Vai trocar um pouquinho... Só essa questão aqui. Ah, mas eu posso, cara. Aqui na frente. Agora ela precisa matar. Então ela precisa pegar buff para depois ir para o meio matar o cara e tal. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Não se esqueça de deixar o like. De deixar os seus comentários. Vamos acelerar aqui para ver se faz no modo automático. Quando não fizer, vocês tem que usar mesmo as magias. Porque mesmo eu usando tudo errado ali. Cara, foca no... No herói principal ali. Que é só para passar esses mapas logo aqui, hein? Olha a Arya Stark lá. Ela deu engage, mano. Caramba, velho. Que loucura. Ela não está com o acelerador, mano. Vai limando. Cara... A Arya Stark, mano, tem que estar sempre em uma das pontas, velho. Se ela estiver no meio, mano, é cagada. Não, velho. O cara aqui embaixo, mano. Não pegou. O cara está aqui embaixo, gente. Está bem aqui, ó. Tomou um stun. Vai tomar outro stun. Beleza. GG, mano. Esse aqui é uma das vantagens do Gorel, cara. Cara, é mais um stun que você tem no teu time, cara. Com os arqueiros lá, velho. É GG isso. Bom. Vou fechar o vídeo. Até o próximo, hein? Fui. Muito bom, cara. Valeu a pena o Osmo. O PVP, cara. É só encaixar ali e destruir o Kevin, ó. Hehehe. E aí e aí E aí E aí E aí Obrigado.